Há muita burocracia nos serviços diversos da cidade e se perde muito tempo para aprovar o projeto e passa por diversos serviços que não são coordenados e, então, é devenido infernal. Também na Itália eu vejo que as coisas são lentes, por outras razões, porque a Itália é todo um monumento e, então, não importa onde se construiu um buco, ou em Sicília, se se for um buco aparecem todos nós, os árabes, os espanhóis, os gregos, os nord-Africa, os normandos, a grande e tudo, a questão é que cria uma dificuldade, aquecer uma fortuna, uma grande fortuna importante que exista no regulamento que garantisca uma construção boa, não é? tudo isso assim. Mas, de qualquer volta, é um exagero. Um jovem, hoje, para começar como autor independente é praticamente impossível, então, porque deve só se há dinheiro para fazer uma instalação como precisava. Quando eu começava aos 50 anos, ou mais de 50 anos, um jovem diplomado pôde para pegar em renda uma construção e se instalava. Uma das despesas para trabalhar era uma tabula, uma tia, um quadro. Os equipamentos não custavam nada. Também as taxas eram coisas que não se conheavam. Mas, hoje, há uma carga de despesas que é muito difícil para um jovem. E hoje, mais que mais, com essa crise que se vive, é praticamente impossível. Não, dois países que são em crise, como Espanha e Itália, pela sua dimensão e seu desenvolvimento são imprescindível à comunidade europeia. Então, é um apoio. Certo. Há mais apoio que outros. Que a Grecia, Irlanda, Portugal. E isso vai chegar a todos. A França, a França, a França. A França, a França. A França, a França. E a França. A França, a França. E a França. E a França. Força, um dia, a gente vai dizer que estamos na mesma nave. O светinha? O que é um aparelho? O verde. O verde? Não disse que não pela tecnologia, mas pelo aspecto que acredito que são como base interesses para os produtores de máquinas e equipamentos que têm um mercado muito mais grande com todas essas exigências generalizadas. Mas talvez não seja essa a intenção. O trabalho de grupo não funciona e o arquitetura não funciona. Claro que funciona, mas se você quer e se há condições para isso. Mas nesse clima de concorrência em desespero, qualquer volta é possível. Quando eu faço um trabalho, eu quero ter um engenheiro dos primeiros estudos que são absolutamente necessários. E assim se coordina o trabalho de tudo. E a mim parece, ou considero eu, que o trabalho de arquitetura é exatamente de garantir essa coordenagem com um objetivo que é uma obra no espaço. E se é assim, o trabalho de equipamento é positivo. E é agradável. E se trabalha com muito mais alegria, porque com segurança, e compartilha de decisões. Então, o arquitetura, o arquiteto faz uma imagem do edificio, e depois se encaricam os engenheiros, não conhece, ou não conhece, não conhece, ou não tem condições de fazer essa atmosfera de trabalho de grupo. Portanto, se é um engenheiro que faz uma estrutura, depois o arquiteto faz uma imagem, e depois um outro arquiteto, ele coloca griga no sofrito e todos os aparelhos de segurança, um casinho, sem falar com o arquiteto. São coisas diferentes. E depois também começa a acontecer muito que quando chega um projeto interno, ele diz que não é sempre um arquiteto interno. E então faz um outro, e faz um outro, e faz um outro, isso e isso, porque não tem nada a ver com o que é o senso do edificio, como um tudo. Se fala muito do trabalho de grupo, mas, na verdade, o que se assiste em alguns temas, como tendência, como é o arquitetura, é considerado barreira, barreira. Esse é arquiteto, esse é interior, esse é passagista, esse é engenheiro, é um erro, é terrível. que é o arquiteto? O arquiteto, o arquiteto, o arquiteto, o arquiteto, o arquiteto, então, esse é um equipamento de uma eficacia enorme, e que explica muito da obra de Frank Gehry, ou alguma coisa, não explica o essencial, que é sempre um computador, mas explica muitas coisas. É um equipamento, e não retira a agilidade diversa de um espiço, por exemplo. eu sou-me habituado, se eu olho, faro ver alguma coisa, na fase, de concessão, de um projeto, ou, instruí-lhe, de qualquer coisa, ou fazer ver, ou capir, é apenas 2 segundos. Se se faz isso direitamente pelo computador, tem uma seta, se aspeta, tem uma outra seta, e o colaborador diz é muito pesante. 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 são instrumentos complementares, que se devem utilizar todos. E depois, eu acredito que tenha uma espécie de sociedade, associação, entre a mão e a mente, que potencia os dois, a mão e a mente. que criam condições de conceito, que criam muito forte. Uma parte, a maior parte dos professores, também faz trabalho profissional. E isso também em Itália, que me lembro melhor. hoje, é devenuto muito difícil. Na escola, ou é muito difícil compatibilizar a eduatividade, ou é que não é considerado honesto, ou assim. não é venuto muito bom. Se guarda mal, é uma profissão que faz arquitetura em uma escola, dentro de uma escola. um que fazia arquitetura era considerado um profissionalista, então. um profissionalista. que, um profissionalista, um profissionalista. teórico, que, um profissionalista, que, um profissionalista, que, um profissionalista, que, um profissionalista, um profissionalista, que, um profissionalista, que, um profissionalista, um profissionalista, um profissionalista, muito importante, como eu disse, um profissionalista, de grupo. Um profissionalista é que, ao mínimo, de algumas escolas, de fazer essa preparação para o trabalho de grupos, com outras disciplinas, com engenheiros, etc. Para conseguirmos também introduzir essa preparação, etc. A imagem vem naturalmente da concentração do trabalho e não de uma vontade de protagonismo. Não se cria uma imagem sem a obsessão de criar uma imagem. Se o trabalho é algo solido, a concentração necessária. Mas existe muito essa espécie de ansiedade para criar imagens que dimenticam um pouco de uma das bases do trabalho de arquiteto, que é a crítica. A crítica, a experimentação e a crítica. Um trabalho, quando começa o desenvolvimento de um trabalho, é sempre limitado da uma parte, é excessivo da outra parte. Pode ser sempre, geralmente, de começar um projeto com esses aspectos excessivos de uma parte, e é também limitado porque não domina ainda todos os condicionamentos que existem. E que muitas vezes não são evidentes no programa que existem para o projeto. E depois funciona essa atividade crítica que vai fazendo coisas que não interessam. E há também uma melhor conhecimento progressiva e melhor conhecimento das coisas que implicam um trabalho de arquiteto. E eu creio que não se pode, é muito difícil hoje, não se pode, começar um trabalho, considerando todos os condicionamentos, dominando todos os condicionamentos de uma forma diretta. E para projetos próximos, que gradualmente, progressivamente, incluem esse tema e esse tema e esse tema e esse tema, é muito complicado. E é muito difícil. E é muito difícil. E é muito difícil. E portanto, o projeto é sempre uma coisa de um projeto, um projeto de um projeto, para fazer uma totalidade, com respeito a todos os problemas, de uma forma mais trabalhada e participada. Eu creio que são muitos rapportos entre arquitetura, escultura, pintura, cinema, música, literatura. São coisas... O processo mental, entrando em diversos campos, é muito simile. São valores escultóricos na arquitetura, mas que aparecem baseados em este caldo de condicionamento que eu falava antes, e não de uma direita orientação, referência, a escultura, a pintura. Uma coisa, uma letra que eu fiz, muitos anos atrás, que me foi muito colpido, que era um escritor, que, falando do seu trabalho, disse essa coisa, que, qualquer vez, o personagem de um romance, como que conquistam a vida própria, e quase escaparam do controle do autor, porque, à medida que se vai definir, prendem uma vida, coisa que, se não tem muita concentração, quase que o personagem domina aquilo que vai em sequência no romance. E eu acho que isso também acontece na arquitetura. Qualquer vez, um é preso pelo desenvolvimento de uma forma, porque, no final, tem uma forma. É preso e essa forma, na sua tendência quase instintiva do desenvolvimento, prende posse do desenvolvimento do projeto. E, então, tem que precisar de prender isso, de dominar isso, porque o processo do projeto não é terminado. Mancam muitas coisas, mas a imagem tem uma força que quase inibisse o autor. é um modo de experiência, de reação, que, 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 que apoiam o trabalho do arquiteto, também, que, que, de remissão, que, que, o desenvolvimento e assimilação de influências, que hoje é muito mais dinâmico e aparece muito no início porque tem toda a intensidade de informações que vem pela internet e pela multiplicação das possibilidades de viagem. Hoje os estudantes, no segundo ano, já fazem viagem ou vão estudar a Milano ou a Chile porque são esses programas de intercâmbio, que é uma coisa fantástica pela aprendizagem da arquitetura, porque quando eu comecei não se viajava, ou por razões econômicas próprias, só por razões econômicas, senão não se viajava porque não havia bolsa de estudos, não havia Erasmus, que fosse a única coisa boa que a comunidade europeia e, portanto, era muito mais lento esse aprendizagem e condicionado que hoje. A arte é o resultado de aspectos mais universais, mais generales. A arte é um resultado, não é um pressuposto, não é uma intenção prévia. Mas há muito a ver com o ângulo abelino, porque sempre abelino, sei que essa dopa-mei-ângulo e o entorno expulsiona. Senta-me.